Música Nossa senhora, que ataque foi esse moçada? Música Que ataque foi esse? Que ataque foi esse moçada? Que peixe louco Olha o cardumo lá moçada, olha o cardumo remessa lá Olha o cardumo estourando aí, escapulhou esse aqui Tô tendo, chovendo linha em cima de mim aqui Que peixe doido moçada De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo Quero sentar do caramba aqui Eu tenho que soltar a poita Cadê minha poita? Cadê minha poita? Cadê minha poita? Caralho Eu subi minha poita Moçada, que porrada foi essa? Tá aí Fred? Tá Sai do ponto aqui moçada, pra não tirar o peixe Tem um cardumo ali Tem um cardumo ali E azulão de respeito já o meu aqui Isso é o que? Isso é o que? Isso é amarelo? Olha lá moçada, ó Olha lá moçada, ó Um popoca lá e um azulão O mesmo cardumo, ó Olha que top isso Uhuuu Uhuuu Garoto Vai lá, faz um tripê lá, Fred Esse aqui já foi embora Caramba, o que que eu fiz com minha poita aqui, uai? Só que o barco virou, ela deslascou tudo aqui Já valeu a pescaria essa tarde, moçada Deram a sumir, vamos ver se vêm no jique Não querem, tem muito ela ao tanto lá, ó Muita aeronave, porque vocês não conseguem ver daí Ó Em cima delas, ó Ó, vamos ver atacar Vamos ver aí Não pegou, veio atrás Vai pegar, não quis, veio outra Vai atacar, vai atacar, vai atacar Aqui do lado Ó, ó Aqui do lado, aqui do lado Hahahaha Ela veio seguindo até pegar Hahahaha Esse peixe é top também, moçada E pensa num peixe que tem muito aqui, ó Ali, ó Não dá, na cama não aparece Mas tá cheinho de aeronave Um cardumo grande Aqui tem mais Muito aeronave Muito, muito Olha que top Coisa linda Que garotinha Vamos tirar uma foto A gente não tem foto com aeronave ainda Tirando foto garota Apesar de ser pequena Mas É brava É brava, bichinha Vem pro retrato, bichinha Soltar ele aí, moçada Bora, garotinha Valeu Olha ele, moçada Olha no meio de aqui os dois pauzinhos, ó Não precisa acertar em cima dos pau também, né Caramba Isso dá certo aqui Que o cara me ensinou da Amazona Esticar a linha aí Aí, ó, viu Hahahaha Dá certo, moçada Só não pode forçar Porque senão a garoté vai passar e não sai nem de jeito nenhum Mas antes da Da garoté fixar no Aí você Estica e dá uma chicotada que ela sai Cadê vocês, bichos? Olha ele mais ali perto do pau Foi isso aí, 02 Assustar quem tem coragem, né 02 Olha ali na bicudinha atrás Certeza que é as bicudinhas Olha lá Olha lá Olha só na bicuda mais linda que tem Ela bate muito na isca, mas não fisga Olha o tanto que ela é bonita Olha lá, foi embora Olha o peixe Olha o peixe Olha a bicudinha que eu falei Viu? Haha Ela é muito linda Só que ela não Ela bate na isca, mas desventa nem Agora não é possível Esse merece, merece Esse arremesso merece Até que a GG Ó É aí que elas estão, né 02 Elas não resistem a palhacinha, né? Deixa eu ver se tem uma para mim também Para nós fazer aquele dublê Ele já foi embora? Olha aí Ah bichinha brava Tem tamanho não, mas é valente, né? Tá certo Olha essa aqui, moçada Eu vou pegar uma, quer ver? Ah, agora não é possível Agora não é possível, né, cara? Esse merece Esse merece, ó Primeiro ataque já foi Não entrou Segundo já foi, não entrou também Olha, rapaz, o peixe que eu queria pegar Esse tava faltando aqui, né? Hehehe Moçada, esse peixe é incrível Acho que era eles que estavam tocando o terror lá embaixo Lá Esse aqui eu botei encostar Pra você tirar aquele retrato 02 Tem que ir pro retrato? Vai com o darzinho Vai embora não Eu sou apaixonado nesse peixe Muita gente fala aí Que dá sorte Dá azar Mas olha aí, que peixe valente E a coloração dele é impressionante Olha lá, moçada Olha a coloração desse peixe Isso não tinha pego nessa pescaria ainda Agora sim Vai fazer bem aqui, né? Você tá capoito aí? Você tá capoito? Pode deixar, pode deixar Me ajeito aqui Dá um close aí pra mim Nas cores desse peixe Pessoal, eu achei esse peixe incrível Olha a coloração disso E cada peixe que você pega em cada região É uma coloração diferente Mesma espécie Mas a coloração muda O peixe é fascinante Pra mim é o peixe da sorte Não é peixe do azar não Vou soltar ele aqui Olha lá Olha a fartura Não, olha a coloração dele na água Perfeito, é perfeito Olha a parte branca É, tem um risco branco na na aldeia Dorsal dele Que é perfeito Olha isso aí Um peixe de aquário Vem embora garoto Companheiro O que que nós vamos achar aí? O que que nós vamos achar aí? Tem lugar de peixe também Nesse lugar é o mesmo peixe O que nós vamos achar aí? O cara vai dão remerda O que você resiste Olha lá, olha lá Pega macaco, certeza, né? O lugar desse aqui Se lascou Olha aí, olha as mateixãs, ó Olha o peixe aí, olha as mateixãs correndo As mateixãs Mateixãs bonita já, hein? É certo? que é um berçário isso a gente acha outro lago aqui agora simbora cansar a gente não cansa a esquerda aqui não é mais fácil não? aí mesmo? aí moçada o drone está no ar estamos precisando analisar aqui uma passagem para um lago ali como é que estamos aqui o nosso caiaque caiaque estamos ali então a gente tem que chegar naquele lago ali um lago bom ali para explorar queremos ir para esse lago e esse lago aqui é a nossa missão estamos analisando aqui uma liga limpa, bem limpa então a gente vai ter que pegar aquela prainha pegar essa prainha e ir reto ao que ela sai nesse limpo a gente vai continuar continua reto aqui e um pouquinho para a esquerda a gente vai pendendo um pouquinho para a esquerda e ao chegar no segundo limpo a gente pode pegar para a direita que é o lago fechou? fechou? fechou a gente vai um pouquinho para a esquerda e ao chegar no segundo limpo a gente pode chegar para a direita para a gente sofrer menos fechado a gente reta aqui onde que a gente está a sequência do limpo aqui é o lago não tem para onde sair mais porque aonde que a gente está aqui é muito fechado fechadão, fechadão, fechadão a gente está aqui valeu atravessar para o próximo lago achar a prainha da prainha a gente seguir mais reta e a esquerda isso a direita vamos tirar aquela foto ali vamos lá olha o lugar bonito aí lá canoa passando lá aí que é o lugar selvagem canoa passando é esse mesmo é moçada, pausa para hidratação né almoço, acabo de almoçar uma mãozada de amendoim e agora fazer uma missão ali subir o drone aí vocês viram aí nas imagens vamos tentar achar aquele lago lá que a gente filmou vamos voltar aqui um pouco tentar um acesso mais próximo que a gente vê aqui aqui está complicado aqui nesse esgoto que tem aqui vamos voltar e tentar atravessar essa é aquela segunda parte né bora aquela que todo mundo vê nas pescaria fala que pescaria é boa olha o morrinho que a gente vai ter que subir arrastando o caiaque aí vai ter que empurrar aí senão não vem não e o morrinho aqui é ae garota agora busca o flechinho lá que é flechinho é delícia né é mais ou menos assim ó pode ir muito não então a gente vai sair no limpo no segundo limpo a gente vai voltar para a direita já é o lado flechão vem de boa né quer ajudar lá? pera aí que eu te ajudo lá você não quer tirar essa coisa dele não para você arrastar ou não atrapalha? mas tá bom de corte de facão em se embora ainda mais um pouco ai como é facinha a vida do pescador bora 0-2 toma não bê toma não bê toma não bê toma não bê olha que tanto tem o tanto necessário olha a cara de quem tá perdido e preocupado hein olha aqui ó perdido e preocupado olha ali o morrinho desperdito eu o que? a como? quem? eu? quem sou eu? o jeito de comer uma farofa né? mas parampar eu pensei que nunca mais ia comer farinha na vida quando eu iria para Goiás moçada tem uma hora e meia que entramos no mato quando a gente achou que tava chegando lá que a gente ia culpa de quem? saímos no mesmo lado que a gente tava de novo fizemos U aqui pensa um super U assim de uma hora e vem é o drone deixou nós na mão não quer subir, não quer decolar culpa de quem? de quem? do Maranhense é da câmera aqui com a ponta pra quem? eu te falei eu te falei não carrega mas tá do Maranhense olha ai o cabo do mato hoje quem é o dono do facão? ah ali ah olha o facão do homem ali ele matou meio mundo aqui mas não sai lugar nenhum vamos ter que abortar a missão e vamos tentar voltar pra trás né? olha como é que tá o mato aí o sucesso agora é voltar tudo que a gente fez estamos comendo uma farinha pra ver se consegue voltar de novo porque a gente achou o lago e agora não sabe se volta é moçada não teve jeito de achar o lago agora é voltar pra trás aí mesmo? tá marcado aí? né não é fácil não só andar com cadeira com tudo dentro de mato olha aqui que vara pega nas coisas e vai virando uma zoeira danada por aí mesmo? A gente passou nesse pauzinho aqui Acho que dá Devagarzinho aqui pra eu não capotar de novo Devagar pro caiaque não virar Brincadeira sem graça Rezadores Também consegui marchar O lago de volta né Amarinha você vem rasgando ainda Rasga Amarinha Aí ó Nós achamos o lago de volta né Depois de ficar duas horas dentro do mato andando Não achamos nada Agora nós vamos parar nessa praia Sentar na água e tomar uma gelada Depois nós vamos ver o que faz da vida Seja pra mim que quiser, dois Vamos tirar o carrinho aqui primeiro Hoje é o dia De se lascar na mata Pega essa vareia, o 02 Mas já que eu levei agora pra eu te dar baixa Pega o seu Bora moçada Me encarotou a boa água com o seu caiaque Pega essa vareia, rapaz Pelo amor de Deus, não vejo mais Capito pegando meu rabo Pega essa vareia Vai vai Zerun Vai vem Arraia a miséria Lívia, tá marido, dá uma honra, dá uma honra Toma uma honra Toma uma honra O que que a embarcação mais gosta na vida dela? Botar pra água Do mato aqui não é né Água Depois de duas horas perdido no mato Vamos dar uma hidratada Refrigerada Quer dar uma hidratada aí Zerun? Pega uma pra nós hidratar Pega uma pro Tum Tum Agora nós vamos tomar aquela Aquele suco Suco da confusão Porque Duas horas dentro do mato Suando igual cuscuz Não é pra qualquer Pescador não perdeu Saúde meu amigo Saúde Tum Tum Salud Pra mim não é tão perto de casa É moçada Não caçam um almoço Não perdeu o acampamento agora Seguir o lago aqui Essa missão desse lago secreto Inabitável Vai ficar pra outro dia Né moçada? Mas hoje é o dia né 02? Hoje é o dia Hoje é o dia moçada O lugar é aqui Bora Moçada, vocês já viram peixe que gosta de tomar uma? Olha aí Peixinho que gosta de tomar uma É lógico um negócio desse Isso aqui é um fato inédito Olha lá A que gosta de tomar uma Nem a marca dessa cerveja sabia que Os peixes também gostavam dela Depende da cerveja Qualquer uma Não é qualquer uma não Que maravilha Opa! Nem um tiragosto Você dá só a cachaça É um tiragosto Só dá a cachaça Não dá nem um tiragosto É um tiragosto Depois de sofrer igual a condenada É rir mesmo É rir Mas hoje tem melhor que ontem Ou ontem foi melhor O Maranhense Cara É o seguinte Se nós estiver falando no sentido contrário Ontem foi pior do que hoje Hoje foi melhor Você já pensou em tomar uma cerveja Sem nenhum cliente ligando Sem sua mãe querendo Sem lembrar que sua escala é amanhã Sem lembrar que sua escala é amanhã Sem seu filho perguntando Pai Quando é que você vai me buscar? Sem receber a foto A foto do dia Da sua netinha de novo Olha Vai pegar nós aqui peixe Sem lembrar daquele checão Que tem para cobrir Dia 10 de agosto Acho que você estava cansado Maranhense Estou cansado de andar no meio do mato Pega um aí ao vivo aí Esse bicho que quase pegou nós aqui Isso aí meu irmão Não conseguimos Mas foi top Foi excelente A melhor missão da pescaria Foi essa aí Não pode morrer sem tentar Olha Mantenho em chambato Teu lá Vai dar certo Não vamos pescar nesse carro Não vamos medo Acho que nós chegamos na metade do caminho Se fosse fácil Não servia né Se fosse fácil Não tinha graça Se fosse fácil Não tinha peixe mais também Exatamente Olha lá o menino que está para o salão Você põe no Rastafari Você põe no Rastafari Você põe no Rastafari Curtir isso É assim Só na cabeleira Sim moçada Vamos tomar um aqui Depois vamos caçar um Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau